Aí, hoje é dia 6 de dezembro de 2023, a família de coleira chocando aí, a família de coleira tá chocando aqui, essa é aqui de baixo aqui, aí a outra ali de cima, também tá chocando aí, ó, chocando aí também, a outra, aí então só uma chocando, duas chocando, aqui embaixo tem outra, aí ó, três chocando, a outra aí, chocando também, aqui, tem essa aqui galando, não sei se vai deixar, porque já tá galando vários dias já, mas vamos ver se ainda gala, ó lá, ainda deixou galar ainda, tá galando, essa aqui, deixa deixar aqui, e ali em cima também tem uma que começou a galar ontem, vamos ver se vai deixar galar hoje, ó lá, ó lá, galou também, também começou a galar ontem, essa de cima aqui, e vamos que vamos, as coleiradas tá todo vapor, então essa tá galando, essa aqui tá a galando, essa de baixo tá chocando, essa aqui tá chocando, e aquela ali tá chocando, e as outras aí tá aprontando aí, as outras aí tá aprontando, as outras tá tudo aprontando aí, vamos que vamos, é nós, vamos criar, vamos criar.